Olá! Em um determinado momento, o preço da gasolina pura na refinaria era de R$ 1,60 por litro e o preço do álcool anidro na usina era de R$ 1,20 por litro. Sabe-se que a gasolina vendida nos postos contém 75% de gasolina pura e 25% de álcool anidro e que o preço dessa mistura corresponde a 40% do preço de venda da gasolina nos postos. O preço pago pelo consumidor por litro e de gasolina nos postos é R$ 3,37, R$ 3,42, R$ 3,49, R$ 3,62, R$ 3,75. Como a gente observa essa questão aqui de contabilidade de custos, de matemática em si, até mesmo matemática financeira, ela é uma questão aparentemente simples, mas que envolve assim uma perspicácia do aluno. Ele precisa ser bastante objetivo e tomar cuidado para não cair em armadilhas. Como a gente sabe, no Brasil, a gasolina não é vendida pura. Ela é uma mistura de gasolina pura com álcool. Álcool do tipo anidro. Bem, segundo o enunciado, nós temos 75% de gasolina pura e 25% de álcool anidro. Portanto, dos preços pagos pela gasolina pura e pelo álcool anidro, é só a gente fazer essa proporção. Perfeito? E o examinador ainda diz o seguinte, que o preço da mistura corresponde a 40% do preço de venda. Ou seja, esse preço inicial que a gente vai determinar, ele corresponde a 40% do preço de venda. Isso quer dizer, pois, que no preço de venda tem 60%, vamos chamar assim, de lucro. Perfeito? Que seria a margem do vendedor, do posto de gasolina em si, vamos assim dizer. Bem, para a solução dessa questão, então, a gente preparou aqui um esquema. Dissemos o seguinte, que o cálculo do preço de custo da mistura de gasolina pura com álcool anidro pode ser feito da seguinte forma. A gasolina pura, ela custa 1,60 por litro. E a porcentagem dela é de 75%. Então, o que a gente faz? Multiplica 1,60 por 75 e divide por 100. Obtém exatamente R$ 1,20. Já o álcool anidro, ele corresponde a 1,2 o preço normal dele, mas somente 25% desse preço vai estar na composição. 1,2 vezes 25 dividido por 100 dá 0,30. E para a obtenção do preço total, evidentemente aqui de custo, eu somo 1,20 com 1,30 dá 1,50. Perfeito? Evidentemente que a porcentagem aqui de 75,25 dá o 100% aqui. Então, você examinou o seguinte, que eu pego 75% do preço da gasolina pura, perfeito? 80%, que é de 1,60, e pego 25% do preço do álcool anidro, que é de 1,20. E obtenho que meu preço de custo original nessa composição da mistura é de R$ 1,50. Agora, está o pulo do gato. Esse preço corresponde a 40% do preço de venda. Perfeito? 40% do preço de venda. Olha que foi que eu fiz. Cálculo do preço de venda dessa mistura, sabendo-se que o preço de custo corresponde a 40% do preço de venda da gasolina nos postos. O preço pago pelo consumidor por litro de gasolina é, veja bem, preço por litro, não é 1,50 que a gente obteve aqui? 1,50 que corresponde a 40%. Se eu quero saber o preço total, eu posso dizer que ele vale X, que ele corresponderia a 100%. E eu sei que, por exemplo, que de 40% para 100% há um aumento. Então, 1,50 para X também vai um aumento. Então, a regra é de 3 direta, né? Direta. Para que a gente consiga calcular o examinador do PET, que é o preço pago pelo consumidor por litro de gasolina no posto de gasolina, né? Aí, o que a gente fez aqui? É só a gente fazer e multiplicar dessa forma, né? Aí, a gente obtém X é igual a 1,5 vezes 100 dividido por 40. Você pode simplificar aqui. O zero com esse zero, né? Vai ficar 1,5 vezes 10 que dá 15. 15 dividido por 4 dá 3,75 reais por litro de combustível comprado no posto. Que a resposta aí tem E. Perfeito? 3 reais e 75 centavos. Grato! 5... 6... 5... 0... 6... 61...